Eu sempre gostei da Estética e então fiz tudo o sentido de entrar neste ensino profissional. Porque coincidiam os estudos com a parte profissional. É uma experiência diferente. Sempre achei que este campeonato fosse uma nova oportunidade para evoluir na área da Estética. Eu já trabalho na área e, no entanto, tenho a segunda-feira livre para poder praticar com as juradas no Centro de Formação para poder aperfeiçoar as técnicas para o campeonato. Neste momento estamos a preparar a candidata para o campeonato, fazendo o acompanhamento o mais próximo possível, trabalhando todas as etapas que vão ser pontuadas nos diversos dias do campeonato, de forma que ela possa praticar e sentir-se segura o mais possível para que tudo corra dentro do que é as nossas expectativas, que é bairro. Legenda Adriana Zanotto